Música Olá, prepom, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o meu top 3 favoritos de 2017 e top 3 testes favoritos de 2017 Já vai se inscrever aqui no canal, deixa o seu gostei pra mim porque me ajuda muito na divulgação do meu canal, tá? Então clica no gostei pra mim, tá? E me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, link de tudo está aqui abaixo na caixa de descrição Ah, antes de começar esse vídeo eu já quero que você me conte aqui nos comentários um favorito seu de 2017 e um desfavorito seu de 2017 Pode ser produtos de make, pode ser produtos de cabelo pode ser alguma roupa, alguma marca ou enfim, conta aqui nos comentários que eu quero muito saber, tá? Então vem agora conhecer os meus Em terceiro lugar dos meus favoritos ficou essa sombra aqui da Vult, da Vult Cosmética é o MA01 é uma sombra pros olhos, tá? Mas eu uso como sombra pra corrigir as sobrancelhas Essa sombra aqui já é a segunda que eu compro Essa aqui é a segunda já que eu tô comprando E a primeira minha irmã deu ganho Minha irmã Carolyn, que eu sou de Carolyn mas o nome dela é Paula Caroline Carolyn deu ganho Eu amo super indico, o MA01 Ela é um marrom acinzentado e eu acho que corrige super bem a sobrancelha além de que dá pra exumar e ficar um efeito bem natural Então super indico, ela é mara Em segundo lugar tá esse produtinho aqui que é o Mousse de Limpeza Sabonete Mousse de Limpeza da Dylos Foi um lançamento na Beauty Fair da linha Tira Tudo Ela é revitalizante, demaquilante antioxidante e hidratante Tem vídeo sobre ela aqui no canal que eu vou deixar linkado nos cards pra vocês, tá? Sabe aquele dia que você tá com preguiça de tirar a make quando chega de algum lugar ou seja, todos os dias, né? Sabe o que é que eu faço? Eu vou pro banheiro lavar o cabelo normal porque aqui em Recife você derrete bastante de calor Então já vou pro banheiro tomo banho Leva isso aqui comigo Deu uma chacoalhada Só faço assim Pronto, já faz um tufo aqui de mousse Esfrego no rosto Pronto, tiro o make Tomo o banho Lavo o cabelo Faço tudo ao mesmo tempo E ele tira tudo mesmo, viu? Ele tira até produtos à prova d'água Então É mara Super recomendo Mais uma vez Então, gente Adquiram Que esse produto é babado Super recomendo E em primeiro lugar Claro Que é o meu ativador de cachos favorito da vida Que é esse aqui Da linha Intensos Umidificador da Salon Line Ele contém Cera de abelha E óleo de coco Ele é mara Ele é tão mara Esse aqui É o segundo Frasco Que eu comprei E já comprei O terceiro Esse aqui já é maior Ave Maria Brasil Esse aqui já é maior Esse tem 500ml Esse aqui tem 300ml No caso 600ml Porque é o segundo já E esse aqui é o maior Ou seja Pra vocês verem Que eu amei tanto Que eu já comprei outro Agora vamos para os meus Desses favoritos Primeiro de tudo É essa caneta Delineadora Aqui da Dylos Tá Que eu botei a maior fé Jurando que era incrível Maravilhosa Porque essa ponta dela É incrível Só que Eu fiz até resenha Dela no blog Gente do céu Na resenha Eu contei tudo pra vocês E até pelas fotos Vocês conseguem ver Que ela não é preta Aqui tá dizendo Que ela é black power Daquele pretão Sabe Só que não é Tá mais pra um cinda Do que preto Ela não é legal E ela não dura No olho Não dura E ela não é pretona Não sei Daí já me matou Não indico Não gostei Me frustrei bastante Então Eu não ia falar Em segundo lugar Está esse produto aqui Que também é uma caneta Delineadora Essa caneta Delineadora Aqui é da Bela Femme Quando eu comprei A pessoa me disse Que era maravilhosa Gente Vai sair resenha Esse produto aqui no blog É terrível Ele parece um hidrocor Sabe Evapora Minha gente Nunca vi isso não A ponta dela é gordinha Eu vou botar imagens de perto Pra vocês Tá Mas ele evapora Parece um hidrocor Tem cheiro de álcool Na hora que você passa Nossa Uma desgraça É o que eu posso resumir Mas eu acho que eu vou fazer A resenha dela no blog Pra vocês Gente Terrível 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 Não recomendo de jeito nenhum Não Não parece nenhum E o outro produtinho Que eu não recomendo Que foi o meu 10 favorito do ano Não está aqui Porque eu já me livrei Tá Foi a linha Me enrola Da Muriel Meu papel ficou uma palha Ficou terrível Aí eu dei Só que agora funciona aquilo O que não é bom pra mim Pode ser ótimo pra você Na minha Uma pequenininha Ficou lindo Incrível O cabelo dela Então se deu super Já no meu Ficou uma merda Então eu não indico Tá nos meus desfavorites Mas vai que No seu funciona Porque no meu não funcionou E na época eu era lourinha ainda Então Não gostei Então é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Tá Conta aqui nos comentários Não esquece Tá Coloca aqui nos comentários Um desfavorite E um favorito Do ano de 2017 Que eu quero muito saber Tá bom Inscreva no canal Deixa o seu gostei pra mim Qualquer coisa Me sumem no direct do Instagram Que eu estou sempre Por uma batendo papinho Com vocês Tá certo Um beijo Fiquem com Deus Fiquem na paz Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau